Foi o Gabriel que cobrou pra vir aqui do Snyder. Ele tá preso, cara? Tá preso. Não sabia. O Gabriel tá preso pra um, caralho. Deve sair agora no final do ano, né? Porque novembro... Mas tá preso aonde? Tá em Bangu 8. Bangu? É, segurança máxima. Caralho, mano. É, um por cela. Um por cela e banho de sol de duas horas por dia. O negócio assim bem... Caralho, mas o que ele fez? Não tem televisão na sala. Cara, o Gabriel, ele tá preso por... Na verdade, acusação de estupro, de vulnerável, né? E... Assédio sexual, né? No caso. Pra mim também é a mesma coisa. Falar... Falar antes que passe. Você fala, ah, tá passando pano pro Gabriel e tal. Não. Falar igual... Logo já avançar no começo do corte pra nego entender. Desde que seja comprovado que ele tá certo ou errado. Se ele tivesse sido culpado, que ele pague pelos erros dele e não faça de novo. Que ele aprenda com... Com os erros. Com os erros. Agora, se for provado que ele é inocente... Que aí... Quanto tempo foi a que ele tá preso? A gente vai fazer... Ele tá preso desde novembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Oito meses. Oito meses. A preventiva no Brasil, acho que até um ano, né? Ele foi preso preventivamente por 30 e depois esticou pra 90. Aí, depois, acho que só depois de um ano, né? Eu não sabia que ele tava preso não, irmão. Eu sabia que ele tinha sido caçado, mas eu não sabia que ele tava preso. Aí, o Gabriel, ele foi preso por essas questões, né? Tipo, muita porrada em gente grande também, né? Eu vejo mais como uma prisão política do que uma prisão... Tu vê aí tanto deputado, prefeito que faz as coisas aí e pega a menor idade na merda nenhuma, então... Esse mesmo que levou a menina na mala lá, daqui a pouco tá solto. É, e o caso dele, a mãe das garotas parece que deu boa fé também na delegacia e tal. Tipo assim, não tá preso pela denúncia das meninas. Tá preso por questão do Ministério Público, tá ligado? Tipo assim, ah, vamos decretar porque vai atrapalhar as investigações. E... Muita gente fala assim, ah, por que não mataram o Gabriel? Porque é melhor você acabar com a vida do cara, desgraçando a vida do cara, do que dar um tiro na cara dele. Tu fazer... É, ia acabar com a vida do cara, meu. Tu tá na ascensão, tu tá na ascensão. Carro maneiro, casa maneiro. Pô, a casa que o Gabriel morava era 40 pau, pô. Lá no condomínio Mansões, era a vizinha da Anitta. Tá ligado? Juliette, dessas meninas. Aí tu ser jogado dentro de uma sala de bangoito, sem televisão. Mas o cara também já sabe que tá sendo perseguido e vai querer com esse assunto embalado. Não, é complicado. Tá ligado? É o que eu falo, telhado de vida, tu não vai se tu tem telhado de vida. Cara, acha que, ah, eu sou foda, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Aí acontecem essas situações aí, ó. Aquela velha história, a gente tá apontando um dedo, tem quatro voltando na tua direção. Então, tipo, se for comprovado que ele tá errado, que ele pague pelos erros dele e bola pra frente. Ah, mas aí eu vejo... Ah, uma outra parada que a galera fala assim, né, de bandido bom, de bom, de socializado, né. Mas muita gente tá bolada, ah, mas pô, ele vai sair, a galera de esquerda batendo no moleque. Ah, mas não prega que tem que ter a socialização? O maluco tá preso lá, tá sendo ressocializado, né. Mas um monte de gente tá criticando, ah, mas vai sair, e que não sei o quê, vai continuar sendo sujo, e por aí vai. Não dá pra entender esses caras. Não dá pra entender. Mas é complicado, o Gabriel, a situação dele aí, infelizmente, vacilou, ele tinha esse costume de gravar as meninas pra divulgar, obviamente. Não tô passando pontos, tô explicando a situação. Gravava as meninas ali pra ter aquele relatório, né, de peguei, não peguei e tal, não sei o quê. Tava no celular dele, deixava o celular na mão de todo mundo, pegou alguém que não... Ah, vou ferrar a vida desse moleque, vazou os vídeos, se é teu, tá ali, é intocável, né. E também não falar que tem esse tipo de conteúdo no celular. O cara já guardar um conteúdo desse aí no celular... Já é complicado, né. E é complicado. E isso acabou gerando denúncia, né, porque não pode gravar. Você pode... Pode ter o ato, né, mas não pode gravar, né. O erro dele, assim, a galera vai falar, tá passando por... Não, o erro dele foi gravar, já que pode ter o ato e não pode gravar, então... É... Porque a menina queria ter o ato com ele, era isso? Era, foi tudo consensual, tipo assim... Mas só que ele gravou. Gravava as meninas, menores de idade, tá ligado? É, porque, mano, a pessoa... Não pode filmar. A pessoa hoje que tem 20 anos de idade quer se relacionar com uma menina de quantos anos? Que pode... É a partir de 14 anos. Eu tô vendo muito de menina aí com 16 anos namorando um cara de 20. Não, as meninas eram 15 anos de idade. O Gabriel, na época, tinha 25 anos. Tipo assim, só que o Gabriel é aquele cara de 25 anos que não parece ter 25 anos. Tipo assim, mentalmente. Tipo assim, ele... Não, mano, a idade não tem essa, irmão. Tá ligado? Qual que é... Um exemplo, se a mina tem 15 anos e ela quer ficar com um cara de 17, de 20, de 30, de 40, ela pode? Quem? Se ela tem 15 anos? Não. Qual que é a lei? Não, qual que é a lei? Casar não pode. Não, não, não. Mas pode ter relação. Qual que é a lei que o cara chega assim e vai assim, irmão... Antigamente tinha a lei de sedução de menores, que era de 14 a 18 anos. Só que daí eu acho que já caiu já. Não pode. De 14 pra baixo é estupro. Mesmo que a criança... A minha fala assim, ó. Não, eu quis é estupro. Isso daí é bom pra explicar pra galera. É estupro de vulnerável, né? É, é. Agora, a partir dos 14 anos, sendo consensual, não é mais crime. Mas a mãe, a mãe, o pai tem que aprovar, fala, não, dá pra... Não, o Jorginho, não. Se a menina tiver relação com o cara, não é crime. Mas é bom você ir até a casa, irmão. Você, que tem 18 anos, 19 anos, certo? É maior de idade, tá se relacionando com uma menina de 15. Não vou nem falar 14, não vou falar 14, não. Porque não existe isso, 14, irmão. Uma menina de 15, né? E você tem relação de 18, também tem 15, tem uma mentalidade... Se tiver denúncia, já dá medo. Antes de qualquer coisa, chega e fala, ó, a gente tá ficando, vamos lá nos seus pais. Vai no pai da garota, na mãe, fala, ó... Já dá merda se ela der denúncia, tipo assim. Eu estou ficando aqui com a Regiane, com a Patrícia, estou namorando com ela, tá tudo ok? Tá tudo ok, aí sim. Entendeu? Porque você pode se complicar muito hoje em dia, irmão. Lá no 2º Batalhão, lá no 2º Batalhão, um policial foi preso, ele tinha um relacionamento com a menina, ele tinha um relacionamento. Todo mundo sabia que ele tinha aquele relacionamento com a menina. E aí, só que ele era casado. Aí o que aconteceu? Ele foi... Saiu fora da menina, falou, não, não quero mais. A menina era maior, tudo. Eu vou sair fora, não quero mais. Ela falou, ah, então vamos fazer a despedida. Aí foram fazer a despedida, né? Fazer a despedida, tudo. Aí o cara lá, foi lá, já curou lá no vestido dela lá, sei lá o quê. Ela saiu de lá, ele foi embora, saiu de lá, foi na delegacia, falou, ó, fui estuprado pelo polícia tal, entendeu? Tá aqui, ó, ele tava com a arma assim, 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 entendeu? Tá aqui, ó, jogou, jogou esperma aqui no meu vestido, já prendeu o vestido dela, ó, nós fomos lá no TJM, falamos, não, meu, foi várias testemunhas, o cara namorava com ela, não teve nada a ver com o estupro. Sem chance. O cara foi pra cadeia, pra alguns homens e perdeu. Perdeu a... É por isso que eu falo, hoje, irmão, Hoje é dois palitos pra você perder só a vida e perder tudo, irmão. Eu, depois que eu vi o vídeo, que eu nem sei se é real, nem chegaram a uma conclusão, se falaram, se era, porque o cara tava no shopping, a mãe estava com uma criancinha desse tamanho, num vestiário desse lado. E a câmera na loja, assim. O cara entrou, foi pra esse lado provar uma camiseta. Da Renner. É. Aí a criança sai pulando, vai pra lá e volta. Pulando. O cara sai, provou, não gostou e vai embora. Sem merda, o cara ficou preso. Aí a mina vai e fala, abusou da minha filha. Mas não tem nada mostrando ali. O cara deu entrevista de peito limpo e falou assim, eu nem sei quem é essa criança, nunca vi na minha vida. A delegada indiciou o cara. Entendeu? Então, tipo assim, é verdade? Não é? Foi, não foi? Porque, mano, o que mais tem gente hoje é gente querendo uma, fuder a outra. É, falou, opa, vou arrancar um dinheiro nisso daí. Foi o que eu falei, né? Esse mundo não tá chato? Então, mano, eu... Esse mundo não tá chato pra caralho. É um shopping, caralho. Minha mina lá, paramos lá. Ah, irmão, vamos experimentar o tênis. Eu entrei na loja, eu já fiquei assim, ó. Cadê uma câmera? Tá ali, tá ali. Deixa eu ficar debaixo da câmera. Falei, vou ficar aqui. Sentei, irmão, não saí dali. Já com esse bagulho de... Vai que vem uma doida, um doido, tá ligado? E provoca um bagulho e tá aqui. Tá me filmando, irmão. Sim, pô. Então, hoje em dia, tá muito nessa, mano. Tá chato. Qualquer coisa, você pode ir. E essas minas que o Gabriel, ele ficava, era menina que tava na balada. E não é aquela menina que tu olha e fala que tem 14 anos. Sim. É aquela menina que tu fala que tem 20 e poucos anos. Lógico, ele sabia que as meninas eram mais nobres. Mas quem olha visualmente, no primeiro contato, fala, cara, menina mais velha. Aí chega, vai trocar ideia, mas se já tá ali, acabou lindo. Ah, então, mas ele veio acro, né? Tudo porque ele gravou. O cara já tinha... É, o erro tivesse gravado... Tipo assim, ele novamente fala, ah, eu não tô falando que o erro dele foi gravar. Porque legalmente falando, ele pode ter o ato a partir de 14 anos. O erro, então, foi a questão da gravação, que acabou ferrando ele. E tá preso e vai estourar a preventiva, né? Saiu um alvará pra ele, dando liberdade pra ele, né? Mas o juiz, na hora que expediu o alvará... Tá flodando aí, mano. O juiz disse que na hora que expediu o alvará, se não tivesse nenhum outro casinha aberto, ele poderia sair. Só que ele tinha outro, né? Respondendo o outro, né? Já aquele alvará já é intencional, né? Só sai se não tiver respondendo mais nada. Já sabendo que tinha outro, aí ele continuou preso. Mas a preventiva estoura, acho que com um ano, né? Eu não entendo muito de direito processual, penal, sei lá qual alvará é essa merda, hein? Mas é um ano. Vamos lá. Você já foi assaltado? Não.